A ultimação do planeta Marte começou visto com a ajuda de aparelhos, uma oportunidade para observar um fenômeno raro que só vai se repetir em 2287. No horizonte nublado da noite puyabana, Marte foi estrela quase solitária. É aquele mesmo, né? Tenho certeza de que nunca que é ele. Seu Lavinelton ficou de olho brudado no céu, imaginando as criaturas que habitam nosso vislum, vermelho e gelado. Seu Lavinelton foi de forma de homem, mas se fez o máximo baixo. Eu penso dessa forma. E que cor? A cor é a cor Bahia, né? Não é igual o que eu vi, né? A noite pra ele foi de contemplação e descoberta, pela primeira vez de um telescópio, e não perdeu a chance de ver o planeta mais de perto. Na primeira tentativa, nada. Tu tá vendo uma bola bem vermelha? Não. Não, tá vendo? Não. Não, tá vendo? Não, aqui não tem nada. Um ajuste aqui, outro ali, e finalmente Marte apareceu na lente. Pra felicidade do Vigia, é de 59 anos. Agora mesmo. Melhor que o Lino, né? Não, eu acho que é coisa da vida mesmo, faz parte da natureza, né? O aparelho foi montado aqui nesta praça de Cuiabá pelo Eduardo, um astrônomo amador que é fascinado pelo espaço desde criança. E não demorou muito pra que o telescópio virasse a atração aqui no bairro. Vizinhos e convidados foram chegando e logo formaram fila. Quando a curiosidade era maior que a altura, o mestre dava uma coxinha. Pela lente, de outra vez mais, de logo ali, brilhando a 55 milhões de quilômetros. A menor distância entre ele e a Terra nos últimos 60 mil anos. É chamada de oposição periérica. É quando o Marte está perto do Sol, o PNL, em oposição, quando a Terra, Marte e o Sol fazem uma linha reta. Sendo que a Terra está no meio dessa posição. A visão de vacina, emociona. Tem um passo raro, né? Se não não raro aqui. A sala de 300 anos, tem piscina e traz que é importante. E é muito interessante. Muito bonito. É, eu vou numa bolinha redondinha, cor alanjada. E do lado esquerdo, é branquinha. O que você achou? Muito lindo. Carlos também não perdeu a oportunidade. E ele já fez loucuras para ficar diante de um telescópio. Eu juntei aproximadamente cerca de 700 quilos de latinha. E juntei esse dinheiro aí para que eu pudesse conhecer o Interatório Nacional. O fenômeno vai ficar na memória do estudante de 17 anos, que tem os pés no chão, mas a cabeça no rio da Lua. Quer viver de estrelas, estudando astronomia. A cada instante é uma nova descoberta. É um novo mundo que aparece diante de nossos olhos, né? É, vamos de bola, para casa. É, vamos de bola. É, vamos de bola. Obrigado.